Senhor presidente, eu recebo a matéria da mesa e avoco a mesma para relatar, antes porém, parabenizando a iniciativa da autora, vereadora Dona Arlete, do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimento localizado de Vila Velha, fixar em placas ou cartazes com o número do disco de denúncia de violência contra a mulher. Eu queria, antes de trazer o nosso parecer, só ressaltar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que a Câmara de Vila Velha tem dado a sua contribuição com relação a essa pauta, que é a violência contra a mulher, vereador Naldimbo. Diversas matérias iniciativas dos senhores e das senhoras vereadoras têm sido aprovadas nessa casa, muitas delas transformadas em lei, vereador Bruno Lorenzucci, onde mostra a preocupação deste parlamento com relação a esse tema tão importante e que está sendo debatido em todo o Brasil, vereador Chico, que é a violência contra a mulher. Portanto, com o nosso voto de louvor à autora, vereadora Dona Arlete, nós queremos relatar a matéria pela sua constitucionalidade e legalidade. Para isso, colhe os votos, senhores membros da Comissão de Justiça, vereador Arnaldinho Borgo. Senhor presidente, vossa excelência, podia nominar um... João Arten, vereador João Arten, com o relator, senhor presidente, a matéria aprovada na Comissão de Justiça.